Olá pessoal, vamos continuar com uma saga que é Hotel Transilvânia. Eu ainda só abri dois brinquedinhos destes. Me saiu aqui o Pedro e saiu-me aqui o Boy Wolf Pup. Só que eles são imensos, como podem ver. Eu ando à caça de um raro ou de um ultra raro. Gosto desta bruxa que está aqui, a Witch. Também poderia ser aqui uma, a Mavis, gosto da Mavis, muito chique. A Candy, muito fofa. Enfim, vamos ver quais é que foi que me saiu desta vez aqui no Hotel Transilvânia. São muito chiques estes baúzinhos. Nós abrimos com uma chavinha, que eles trazem, não é? Vem aqui a chavinha, para nós abrimos. E então, vamos ver. Quem foi que me saiu? Ó, foi o Pedro. É outra vez o Pedro, só que vem na outra posição. Que coisa. É o quê? É o Pedro. mas tem aqui também está bem pronto olha ah espera este tem chapéu azul e este tem chapéu cor de laranja então é repetido pessoal é repetido portanto este vai para aquela para aquele montezinho dos que depois são oferecidos melhor sorte na próxima agora já não consigo fechar o baú está fechado pronto o Pedro fica guardado para a próxima bye